Meio dia em ponto, a gente já começa esse bloco do programa da comunidade com a ronda policial, a gente vai trazer a prisão de uma quadrilha, uma quadrilha que foi presa com 60 quilos de drogas. Onde? Onde foram presos? Onde eles foram presos? Foram presos, todos eles foram presos lá no aeroporto internacional Eduardo Gomes, estava tentando embarcar com essa droga toda. É destaque de polícia que a gente traz agora aqui na tela. Priscila Silva, Bruno Oliveira, Thalita Souza, Mike Rodrigo e Joyce dos Santos foram presos na noite dessa sexta-feira. Com eles foram apreendidos cerca de 60 quilos de maconha. Segundo a polícia, Priscila, Bruno e Thalita eram mulas e foram presos quando tentavam embarcar no aeroporto internacional Eduardo Gomes com as drogas presas ao corpo, com destino a Brasília. Ainda no aeroporto, durante o interrogatório, eles acabaram entregando os comparsas com quem o restante da droga foi encontrado. Primeiro, essa pessoa que é o contato de Brasília, vem de Manaus frequentemente, vai praticar drogas no interior, que são todas as investigações e todas as drogas. Essa pessoa deixa as drogas guardadas e afazenadas na casa do Dr. Joyce Romain e o Dr. Joyce Romain já fizeram transportes e atualmente estavam conseguindo pessoas para fazerem esse transporte na Brasília. O grupo foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Agora, olha só, teve gente que foi preso dentro da aeronave. A polícia civil teve que ir lá tirar a pessoa de dentro da aeronave com a droga. Então, tem que trazer, a gente precisa, é preciso tomar a providência. A Polícia Federal, dentro do aeroporto internacional Eduardo Gomes, tem que criar um meio aí para evitar isso. Eu acho que já é a sexta pessoa, já é a sexta prisão que acontece com gente querendo sair do estado com a droga. Pelo amor de Deus, usando o aeroporto para poder traficar essa droga, tráfico interestadual. Não dá para ficar desse jeito, a gente não pode ver. A pessoa passa pela alfândega, passa pela receita, passa pelo raio-x e consegue embarcar com esse monte de droga no nosso aeroporto. É para acabar, né? A gente vai trazer também um homem foi preso acusado de assaltar uma casa no Tarumã. E sabe por que ele foi preso? Porque ele roubou o carro que tinha GPS. Tá pra ti? Pega-lhe, papai. Pega-lhe. É destaque de polícia agora aqui na tela também. Pois é, Márcio, o senhor Alisson Duarte de Albuquerque teve a residência invadida por três elementos armados, deixando a família toda amarrada e presa dentro da própria residência. Em seguida, invadindo-se, levando vários eletroeletrônicos e o veículo da vítima em um condomínio de luxo no Tarumã. O acompanhamento foi feito pela polícia através de GPS e o cerco com o apoio de outras equipes da ROCAM. Repassando atualizações da localização do veículo, a equipe da ROCAM conseguiu localizar o carro parado dentro do Viver Melhor 6, onde foram realizadas várias negligências para capturar o infrator e recuperar os objetos roubados. Ao chegar à rua Manoel Antônio, no conjunto Ribeiro Júnior, foi localizado todos os pertences da vítima, juntamente com duas motos, viu, Márcia? Ambas com restrição de roubo no referido local. Foi dada a voz de prisão a Rilison... até o nome dele é difícil, viu, Márcia? Que a gente nem consegue falar direito. Rilison Banshaia, loido de 23 anos, logo em seguida, conduzido ao 19º DIP para os procedimentos legais. Eu volto com você no estúdio, Márcia. O Rilison Banshaia, uma coisa assim, né, o nome dele? Rilison Banshaia, sei lá como é que é. É bobo. É bobo, né? Não sabe que celular ninguém rouba, iPhone ninguém rouba, carro assim, quando tem GPS, não rouba também, porque tem como achar. O celular, o iPhone até desligado, tem como localizar, porque a gente fez uma brincadeira uma vez com a Ingrid, desligou o telefone dela, ela escondeu, lá o medido do telefone começou a mostrar lá onde é que ele estava e ela achou aqui na TV mesmo. Não tem saída. Aí o caboclo quer ser ladrão? É burro, né? Burro. Se estudasse, ia ser melhor. Aí, toda vez eu falo isso, porque, gente, não tem saída. Fora do estudo não tem salvação. Acabou. É muito simples. É muito simples. Fora do estudo não tem... Se a vida já é difícil para quem não estuda, se a vida já é difícil para quem estuda, para quem está ali com a pós-graduação, para quem está ali até às vezes com o doutorado, imagina para quem não tem nada. É difícil. Agora, é possível. É possível você sair de uma vida como essa. É só querer. 12h05. Tem mais ronda policial no programa da comunidade? Tem. Tem o assalto a uma drogaria que nós mostramos na sexta-feira. Nós mostramos o assalto à drogaria Farma 800, que fica no Zumbi. No vídeo aparecem dois bandidos roubando não só a caixa, mas também roubando clientes que estavam lá. E, no final, o bandido vira o bandido prestígio. Mostra o vídeo aí de novo, Ingrid. Mostra o vídeo aí de novo. Vira o bandido prestígio. Por quê? Porque ele, além de roubar o dinheiro, a caixa da drogaria... Olha aí. Olha aí o cliente. Olha os clientes todos se jogando no chão. Olha só que humilhação, né? Aí ele rouba a caixa, engana o cupincha dele, porque metade do dinheiro ele põe no bolso, outra metade ele põe no saco, que é o saco que ele entrega pro cupincha. E, no final, ele vai lá e pega um prestígio. Porque ele gosta de coco, chocolate de coco, cobertura de chocolate. Tá? Ele gosta de prestígio. Ele foi lá. Tinha um choquito ali, ó. Mas ele pegou o prestígio. É o ladrão prestígio. Quem foi fazer foi Bruno Fonseca? Volta pra mim aqui. Quem foi fazer foi Bruno Fonseca? Deixa eu ver a cara do ladrão prestígio aqui na tela. Bruno Fonseca vai trazer os detalhes pra gente. Bruno? Pois é, Márcia. Foi por volta das 11 horas deste domingo que uma guarnição policial militar em patrulhamento por ruas ali do bairro São José, no Zumbi, na zona leste de Manaus, avistou e reconheceu o indivíduo procurado pelas autoridades policiais de segurança como sendo um dos assaltantes que praticou roubo a uma farmácia daquele bairro. E olha só, Márcia, o infrator de nome Mário Ferreira Gomes, de 20 anos, o vulgo Feijão, morador da Rua Limão, primeira etapa no São José, ele foi detido no momento em que os policiais militares foram informados que Vitor de Castro Alencar, de 25 anos, morador da Rua do Sese, no bairro do São José, o parceiro de Mário, ele se encontrava escondido em uma residência na colônia Antônio Aleixo, na zona leste, para onde os policiais se deslocaram e, embora o infrator tenha tentado empreender fuga, ele foi detido em um terreno baldio da área. Após os procedimentos legais, os dois suspeitos foram encaminhados para o nono DIP, onde foi constatado que os mesmos também haviam assaltado. Na quarta-feira, no dia 5, o Mercadinho, olha só que coisa, hein, Márcia? É Páscoa, né? Eles querem realmente fazer essas coisas legais para ter no bolso um dinheiro para comprar o chocolate ou dinheiro não, né? Roubar mesmo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Eles roubaram dinheiro também, Bruno. Roubaram dinheiro do caixa da drogaria, roubaram pertences dos clientes, porque o outro também vai lá, olha, nesse momento agora que você está acompanhando aí, enfia a mão lá no bolso do cliente, agora o feijão deixou de ser feijão. Não vamos mais apelidar esse meliante de feijão. Não é mais feijão. O nome dele agora é Prestígio, a partir de agora. Então ele está preso. Pessoal que está na cadeia aí ou vendo o programa, que assiste de vez em quando assiste o programa, agora ele é Prestígio. Ele não é mais feijão. Ai, que delícia. Prestígio. E ele roubou uma bolacha de igreja lá do Mercadinho. Porque ele foi para o Mercadinho também roubar e roubou biscoito lá do Mercadinho. Acho que foi um anegresco. Não, tem bolacha Prestígio também, né? Ele roubou também uma bolacha Prestígio lá no Mercadinho. Acabou. Vai agora responder processo criminal por roubou. Roubou. Porque estava todo mundo armado e ameaçando tanto a empregada lá, a funcionária lá da farmácia, quanto os clientes. 12, 9. Dois homens foram presos no porto de Tonantins por tráfico de drogas. Quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca, que sai cedinho para poder trazer todas as informações para você que acompanha o programa da comunidade. Bruno. Pois é, Márcia, André Gonçalves Guevara, de 19 anos, e Israel Acepalis Ferreira, também de 19. Eles foram presos no porto de Tonantins, a 865 quilômetros de Manaus, na manhã deste domingo, pela polícia militar. De acordo com informações do comando de policiamento do interior, foram apreendidos cerca de 5 quilos de pasta base de cocaína com a dupla. A prisão aconteceu durante uma operação. A dupla estava tentando entrar em uma embarcação com destino a Manaus. Após a prisão, os suspeitos foram levados à delegacia regional de Tonantins e autuados por tráfico de drogas. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Tudo é tráfico de drogas. É, está vendo aí o resultado? 12 horas e 9 minutos. Vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouquinho de flores? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar das patroas? Show das patroas que aconteceu no fim de semana. Foi com o Beto aqui pela nossa equipe de reportagem. Marília Mendonça, Paula Matos, teve Mayara e Maraíza também, Vanessa Camargo. Um ano da Rádio Nativa em Manaus também foi comemorado nesse dia. E como é que foi tudo isso, né? Foi uma maravilha. Lindo! E o Vão Nascimento foi. Todas. E a gente vai trazer agora a reportagem aqui na tela. Solta para mim. Antes de abrir a festa, a cantora Paula Matos, que esteve em Manaus pela primeira vez, disse estar ansiosa, mas super preparada para o show no sambódromo. Tem muita música boa, muita animação. Tenho certeza que a galera vai sair do chão com a gente. O show está incrível. Espero que a galera curta demais. Espero poder voltar mais vezes. E ela entrou no palco levantando o público. É claro, no melhor do ritmo sertanejo. E o público apaixonado pela chamada sofrência compareceu em massa. Eu quero saber se você curte uma sofrência. Amo, amo, adoro. Por isso que eu estou aqui. Gente, eu amo. Vamos curtir. Maria Mendonça, todo mundo. Foi nessa camarga, eu sou muito fã dela. Eu amo. Está aqui. Eu vou... Nossa, eu vou amar esse show. A festa das patroas foi dominada pelas mulheres e comemora um ano de aniversário da rádio Nativa FM, aqui em Manaus. E com direito a parabéns. É o aniversário de um ano da Nativa. Parabéns pra você, nessa data querida. Tata Lima é locutora da Nativa em São Paulo e junto com Magali Fortes animou o público no sambódromo. Deixar aqui o nosso parabéns à Nativa Manaus que vem fazendo um trabalho tão lindo com os nossos ouvintes, abraçando e agradecer a Manaus também por abraçar a Nativa, entender o nosso propósito. E eu estou dizendo o seguinte, somos felizes, né? Porque você ter uma empresa e ter esse respeito que o público tem, a gente só tem que agradecer. Deu tudo certo, a Nativa já é um sucesso graças aos nossos ouvintes. A festa foi feita para o público que sempre acompanha a rádio Nativa FM, 100% sertaneja. E nada mais conveniente do que esse show das patroas, porque afinal de contas na Nativa quem manda é você. É você ouvinte que liga, é você ouvinte que participa, é você que nos ajuda a fazer a programação. Essa festa, a festa das patroas, na realidade, é a festa dos ouvintes patrões. O sertanejo das patroas atraiu 30 mil pessoas ao centro de convenções. Graças a Deus, mais uma noite de muito sucesso. Como você mesmo disse, o pessoal acolheu o sertanejo e acolheu as patroas. Hoje quem manda é ela. A festa teve o apoio do grupo Ramã Neves de comunicação e foi sucesso em Manaus. É um sucesso atrás do outro, né? Essa nossa parceria com a fábrica de evento vem só nos surpreendendo. O ano de Nativa é um ano de muito sucesso, número um, e eu acho que é o primeiro ano de muitos anos de sucesso. O evento também contou com outros parceiros. O Avancar, que é uma marca de sucesso, que é um cartão que atende ao interesse do servidor público ou do funcionário da empresa privada, sem cobrar juros, sem cobrar tarifas, sem cobrar pelo plástico. Ou seja, a modernidade que existe no mundo já existe com o Avancar. No palco, Maiara e Maraíza também fizeram o público dançar muito no sambódromo. Móis Irmãs cantaram sucessos consagrados, como 10%. Ainda teve Marília Mendonça e Vanessa Camargo para encerrar a festa das patroas, que sem dúvida ficou marcada nos corações de quem é apaixonado pela música sertaneja. Aí o Ivan ainda fala aqui no meu vídeo, eu estava assim, olha, louco, estava louco. A pessoa até bagunça, imagina eu lá, eu já sou louca, sem bebida, mas não pode beber não. Olha só, gente, nós lançamos aqui na semana passada um concurso cultural que saiu o resultado, que saiu o resultado, ou melhor, no dia 7 de abril, que era o dia do jornalista. E a proposta era que você não tivesse nenhum estágio, não fizesse, respondesse a pergunta por que você quer ser jornalista, né? E a gente agora vai trazer para você aqui no programa da comunidade o resultado da promoção. Está aí, olha, por que quero ser um jornalista? Esse foi o lançamento do concurso cultural aqui do Jornal em Tempo, que a gente está recebendo agora aqui no nosso estúdio a nossa diretora de jornalismo, Marcela Rosa. Tudo bom? Te vi lá no vídeo, hein? Pegou, pegou falta no sábado, hein? Peguei falta. Não é patroa, não? Não sou, sou patroa. É patroa. Eu estava sendo patroa lá de casa. Estou esperando a Márcia a noite toda lá na parede. E o Zé me mandou mensagem, eu só vi de manhã depois, mas ela estava lá, porque ela é patroa lá na casa, viu, Jai? Patroa, tá? Patroa. E a Marcela está aqui para justamente trazer, fazer essa prestação de contas, né, Marcela? Isso, a gente lançou, foi o primeiro concurso cultural nosso, né, do Grupo em Tempo, para tentar achar novos talentos do jornalismo, porque, é o que eu sempre falei durante essa semana, as pessoas me procuram muito, mandam direct, mandam mensagens e tudo, querendo uma oportunidade, né, os estudantes. É muito complicado hoje, Márcia, entrar no mercado de trabalho, principalmente com essa crise toda, né, as empresas têm dificuldade realmente de contratar. E aí a gente pensou nisso, como ajudar esse pessoalzinho a ganhar uma experiência. Aí fizemos o concurso. Aí estão aqui os vencedores e eu queria só fazer uma retificação. Porque nós temos no Jornal em Tempo três ganhadores. Três ganhadores. Na sexta-feira nós anunciamos o nome de uma primeira colocada. Infelizmente, uma das regras era que a pessoa não tivesse nenhuma experiência profissional, para a gente realmente dar essa primeira chance. E a primeira colocada que nós anunciamos na sexta-feira, infelizmente, já tinha feito seis meses de estágio no órgão do governo. Então, ela foi, infelizmente, desclassificada. E a primeira colocada passou a ser a Tainá Vermon, que está aqui, que é da Panetro, né, futura jornalista. E o segundo colocado a gente manteve o Pedro Neto, que é da UniNorte, estudante de jornalismo. Nossos futuros colegas, Márcia, estão aqui com a gente, então, para começar esse treinamento, né, menina? Tainá, pode falar, Tainá. O que é para você? Tainá, Tainá. 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 Tainá, o que é para você estar vendo aqui a redação? Você estava desde cedo, já viu a correria, já pegou o Ivan ali dando uma correção ali em vídeo e tudo. Você já está sentindo o clima? Sim, sim. Então, muito obrigada pela oportunidade. E eu acho isso muito interessante, estar vendo de perto, porque realmente na faculdade só na teoria, então a gente fica meio às cegas. E aqui, estar tendo esse contato mesmo, é muito, muito, muito bom. Muito emocionante, né, Tainá? Sim, muito emocionante. E vai ser muito mais, né, Marcela? Com certeza. Você vai ver o que é emoção daqui a pouco. É, vai ver o que é emoção daqui a pouco. Pedro, você vem de qual universidade? Qual faculdade? Eu vim da Uni Norte. Eu estudo de manhã para da manhã. E essa questão que, realmente, quando a gente vê tudo que a gente está estudando, as coisas em práticas, é uma coisa muito, muito legal. Entendeu? A gente vê a correria, toda a correria de vocês aqui. Como ela falou, realmente, o que a gente vive na faculdade é uma coisa bem, mesmo, é uma coisa bem teórica. Agora, o Ivan está me dizendo que você se sente tímido com o telejornalismo? Sim, muito tímido. Por causa que foi essa uma das questões que eu me pus a fazer jornalismo, porque o fundamental era uma pessoa muito tímida para fazer apresentações em trabalhos, seminários. Aí foi quando me colocaram para apresentar um júri simulado, me colocaram para ficar em frente de igreja. Cara, e aquilo foi uma coisa tão, muito, foi uma coisa muito gostosa. Tipo, um desafio muito, muito legal de estar fazendo, entendeu? E eu fui conhecendo pessoas que trabalhavam na área e tudo mais. E eu fui me apaixonando pela comunicação em si, realmente. Não tem como não se apaixonar, né, Manuela? É, com certeza. Eles começam só explicando mais uma vez as regras do concurso. A Tainá, em primeiro lugar, ganhou um mês de treinamento conosco. Ela ganhou uma bolsa, auxílio de alimentação e transporte, né? E no final, a Tainá vai fazer uma matéria completa, uma matéria de telejornal que vai ao ar aqui no Agora, no Boletim e também no Jornal Em Quem. Já o Pedro, foi o segundo colocado, ele vai ganhar uma semana de treinamento, também vai ter uma ajuda de custo, né, para que ele venha aqui. Eles dois estudam de manhã, não é isso, meninos? E eles vão estar com a gente a partir de amanhã, dia 11, à tarde. Vão estagiar com a gente aqui à tarde, a gente espera aí, olha, que saia, quem sabe, né? Os grandes talentos aqui. E o terceiro lugar, nós estamos, já temos uma pessoa selecionada, a gente vai anunciar daqui a pouco no Jornal Em Quem, que agora a gente está tomando esse cuidado, para ver se a pessoa realmente cumpriu todas as etapas do concurso e não tinha nenhuma experiência profissional para não dar esse probleminha de novo. Agora, uma das coisas que a gente precisa ter com os jornalistas, vocês vão aprender isso com o Marcela Rosa, vão aprender com todo mundo aqui, é a franqueza, a lealdade e a sinceridade. Isso é ética, em qualquer profissão. Então, nada de começar com o pé direito, a gente trabalha com comunicação, nada de começar com o pé esquerdo, a gente trabalha com comunicação. Então, é inevitável que as pessoas saibam, que as pessoas nos comuniquem e que as pessoas nos informem o que está acontecendo. É, e a gente vai ter outros concursos, né? Em breve, a gente vai estar lançando o concurso cultural aqui do agora, né? Já vou adiantar que é para o Dia das Mães, acho que é que eu vou me inscrever. Vamos inscrever, né? Então, é para o Dia das Mães e a gente vai tentar fazer regras até mais simples, né? Que envolvem donas de casa e tal. E a gente quer participação, mas isso que você falou, gente, é ler. Eu fiquei, assim, muito feliz com a participação dos estudantes, mas de alguma forma preocupada, é porque as pessoas não leem as regras, né? Mais do que você ser comunicativa e tudo, você tem que saber ler e escrever bem para ser jornalista. Então, leia com atenção. Vão ter outros concursos culturais envolvendo estudantes de comunicação, de jornalismo. Então, é muito importante. Não só para isso, né? Para a vida. Ler regra edital, concurso. É imprescindível. Você que também trabalha com direito. Quer dizer, se você não lê um edital e não cumpre aquelas regras, automaticamente você está fora. Isso é porque a Marcela Rosa é uma pessoa muito boa e ela está dizendo que não leu. Nós não queremos aqui supor que foi lido e que iria empurrar a goela abaixo. Nós não estamos achando isso. Nós estamos achando realmente que não leu. Nem passou pela nossa cabeça isso, tá, minha gente? Espero que isso não aconteça, tá? Dá as boas-vindas, né, os nossos futuros colegas. Sejam muito bem-vindos. Vocês vão começar na parte da tarde, que é justamente fechar o jornal inteiro. Pegar a adrenalina do jornal. Que é uma adrenalina mesmo, uma correria de ver repórter na rua, conversar com o repórter, saber, entender o que é notícia. E a Marcela Rosa vai estar aqui para poder supervisionar vocês, para poder conversar com o chicote na mão. Não é fácil. Estar no mercado de trabalho é extremamente difícil, mas vocês já estão saindo na frente, aprendendo o que é esse dia a dia. E principalmente, acho que isso é o principal aqui, vocês estão no mercado com profissionais premiados, com profissionais de excelência, profissionais dedicadíssimos, e vocês vão aprender muito, tá? Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Aqui não é a casa da mamãe. Vai ser dureza, mas vocês vão vencer, porque a gente tem confiança nisso, né? Vocês viram o Ivan, eu tenho ali um negócio ali, mas o Ivan tem um coração enorme, um coração bom, e ele fala assim mesmo, sabe por quê? Porque a gente tem que funcionar, às vezes, no tranco. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Obrigada, Marcia. Na próxima das patrões, você vai. Eu vou, minha patrão, e vou levar o meu patrão também. É isso aí, obrigada. Obrigada, obrigada. Gente, olha só, 12 horas e 22 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, trouxemos aí para você o resultado de promoção do dia 7, para você conhecer quem são essas pessoas maravilhosas, que a partir de amanhã estarão no nosso dia a dia, aqui do trabalho, aqui da redação. Mas a gente continua falando de polícia. Vamos fazer o balanço de homicídios no fim de semana. O Bruno Fonseca também traz para a gente aqui na tela. Bruno? Ronaldo Guedes, de 33 anos, foi morto no último sábado na Rua Penetração, no Amazonino Mendes, na Zona Leste de Manaus. De acordo com testemunhas, um grupo de homens chegou em dois carros na frente de um bar da tia dele, onde ele estava sentado com amigos. Dois desses homens saíram dos carros e efetuaram mais de 25 disparos. Sete acertaram o homem. Mãe desesperada, em busca de justiça, quem sabe, algum advogado, alguma coisa. Me socorram, gente, pelo amor de Deus. Meu filho foi morto, enganado aqui, foi morto, caído aqui. Mais dois homens foram atingidos e estão internados no João Lúcio. Os tiros acertaram a cabeça e o tórax de Ronaldo, que morreu no local. O que eu quero é a justiça. É uma mãe desesperada, em busca de justiça, quem sabe, algum advogado, alguma coisa. Me socorram, gente, pelo amor de Deus. Ronaldo era soldador de uma fábrica de motos. Ele deixou uma esposa e a enteada. Mais cinco homensídeos foram registrados só nesse fim de semana aqui na capital. Três deles no Santa Eteuvina, no Viver Melhor. A maioria por arma de fogo. Já na Zona Sul, no Japinlândia, na Rua Portugal, por volta do meio-dia de domingo, Davidson Silva, de 28 anos, foi morto a tiros. De acordo com testemunhas, ele morava nesta vila há 15 dias com a namorada. Davidson tinha saído para ir na padaria. Quando chegou de volta à casa, um homem em uma moto efetuou vários disparos, que acertou a cabeça e a virilha. O motivo seria que a namorada dele é ex-mulher de um traficante e o teria trocado para ficar com Davidson. No local, ninguém quis falar sobre o assunto. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar todos os homicídios desse fim de semana. Uma tragédia, realmente. A delegacia de homicídios e sequestros vai ter muito trabalho, porque não serão só esses homicídios que eles vão investigar, eles vão investigar outros 13. O Bruno trouxe aqui 7 homicídios, trouxe um balanço geral, mas o IML já informou que foram pelo menos 20 homicídios no fim de semana. 12 horas e 25 minutos, o 5º Batalhão da Polícia Militar de Quari apreendeu armas de grosso calibre, de uso exclusivo das Forças Armadas. Quem traz as informações também para a gente, ainda nessa ronda policial, é o Bruno Fonseca, que é o que a gente acompanha agora aqui na tela. Pois é, Márcia, por volta das 4 horas da tarde de ontem, policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar em Quari, no Amazonas, apreenderam 5 armas de grosso calibre, como fuzil de uso exclusivo das Forças Armadas, espingardas calibre 12 e rifle calibre 38. Por volta do meio-dia, os policiais militares foram procurados na sede da PM por um cidadão com boletim de ocorrência em mãos, informando que teve a lancha dele roubada na madrugada dessa sexta-feira, para sábado. E se tratava, Márcia, de piratas de rios. A polícia seguiu em direção ao lago de Quari Grande, onde supostamente a lancha havia sido avistada pela última vez. Durante as abordagens, outras embarcações, os policiais militares fizeram as abordagens em outras embarcações, eles receberam denúncias informando que a quadrilha de um famoso pirata de rio, Ilsemar Coelho Ribeiro, de 31 anos, o vulgo Cimarzinho, estaria escondido na comunidade de Andirá, juntamente com seus comparsos na casa de um cidadão conhecido pelo nome Cacheado. Um apelido, né? Após identificar o local, os policiais conseguiram surpreender os infratores que fugiram para a mata e não se esforçaram, não esforçaram a reação, Márcia. Foram capturados Regilson Pinheiro Correia, de 36 anos, vulgo Cacheado, que inicialmente negou a presença de piratas de rio na comunidade. Então, Márcia, os policiais continuaram as buscas e encontraram escondido no Igapó uma lancha equipada. Ao perguntar sobre o procedimento de embarcação, Cacheado confessou que se tratava da lancha da quadrilha de Cirmazinho, que conseguiu fugir na pela mata com seu outro comparsa, conhecido como Marcos. Na embarcação, foram encontrados materiais, encontrados, na verdade, materiais típicos de piratas de rio. Os policiais realizaram mais buscas nas adjacências e encontraram escondidos diversas armas. Diante das evidências, os policiais militares, Márcia, eles efetuaram também uma busca na residência de Cacheado e encontraram um rádio de comunicação amador, munição de fuzil, entre outros materiais. Os infratores presos, bem como armamento, munições, embarcações, motores de polpa e outros materiais apreendidos serão apresentados na delegacia, no 10º Distrito Regional da Polícia Civil, lá em Quari, para tomarem aí as providências cabíveis. A informação que nós temos também, Márcia, é que uma outra jovem foi presa junto com o Cacheado e a polícia continua atrás desses piratas de rio. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente já vai direto aqui para o assunto e vamos embora fazer o nosso agora premiado. Dá para chamar a vinheta, diretor. Agora premiado no ar. E a gente já vai logo direto para Colônia Oliveira Machado, na zona sul da cidade. Vamos lá, 12h28, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção, atenção, atenção. Alô? Bolo da vovó Tereza? Ganhou! Ganhou! Quem está falando? Como? Quem está falando? Socorro! Socorro! Quem está em casa contigo, Socorro? Só eu e o meu filho. Só você e seu filho, mas é gente muito importante. Vem buscar, viu? Socorro, teu bolo hoje até às 5 horas, tá? Tá bom. Fala com a produção, não desliga o telefone não. A gente que agradece. Fala com a produção, não desliga o telefone não, 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 desliga o telef